E aí galera do time Mel, vou dar o meu comentário do que eu achei a minha impressão do Brasil, das 8 cidades que eu passei em 12 dias Foi bem rápido que eu passei na maior parte das cidades, mas eu vou deixar aqui a minha impressão que me causou, tá? Se você não sabe que eu andei pelo Brasil, porque você não me segue, é arroba melzinho, vai ser no Instagram onde eu mostrei toda a minha viagem lá Começando por São Paulo, São Paulo era uma das poucas cidades que eu já conhecia São Paulo Mas eu fiquei numa área muito boa e depois de tarde eu encontrei com meus inscritos, meus seguidores Se você teve em qualquer um dos meus encontrinhos aí no Brasil, deixa aqui nos comentários pra eu achar vocês Lá no shopping Iguatemi, onde era pra eu ficar lá só um tempinho, no fim eu fiquei das 6h30 até fechar o shopping De tanto que eu bati papo com as pessoas e de noite eu fui jantar com uma amiga minha perto lá da casa dela Em todas as horas do meu dia, as pessoas de São Paulo mesmo me falavam Não anda com o celular na mão assim, cuidado com a bolsa, cuidado quando mexe com o dinheiro na rua Foi constante os avisos pra eu ter cuidado Eu esqueci o nome do bairro que eu fiquei, mas eu fiquei num bairro super bom, super bonito, perto da Avenida Paulista, adorei A única coisa que eu não gostei de São Paulo foi quando eu desci do aeroporto Que eu coloquei no GPS a distância até a casa da pessoa onde a gente ia ficar E a distância era muito curta, mas o tempo no GPS marcava uma hora e tal Pra percorrer aquela distância lá Eu peguei a tal da Marginal Tietê, um garrafamento estrondoso Onde eu vi os motoqueiros lá no carro, onde eu tava a dobrar o espelho do carro pra passar entre um carro e o outro Achei o trânsito bem caótico, mas fora isso, São Paulo é São Paulo, né? Logo em seguida eu fui pra Goiânia Uma cidade onde eu nunca tinha ido, assim como a maioria que eu vou falar aqui no vídeo Onde me deixou de boca aberta Porque eu imaginava uma Goiânia totalmente diferente da que eu conheci Os meus seguidores que eu encontrei lá no Pit Dog falaram que eu fiquei numa área muito boa Eu tava lá no tal do Setor Marista, num hotel maravilhoso A minha impressão dali é que cidade maravilhosa, cheio de prédios altos, cheio de verde, lindo, maravilhoso Não vi um marginalzinho caminhando na rua, cidade limpíssima Os meus seguidores que me encontraram da tardezinha falaram que é porque eu estava numa área muito boa Que existe sim a criminalidade sujeira Mas eu não vi A comida espetacular, menos o tal do piqui, que eu tentei, gente, tentei Piqui dizem que ou você ama ou você odeia Como a galera de Goiás defende o piqui Eu fiz questão de provar a galinha caipira com o piqui Lembrei muito do Jax, do Instagram Vou até deixar o Instagram do Jax se você não conhece Que ele é ótimo, faz vídeos aqui nos Estados Unidos Fui lá pra comer no tal do Pit Dog E o piqui, o pit dog comi tranquilamente E o piqui não desceu de jeito nenhum Logo que eu botei na boca ele fez assim Parecia que tinha explodido umas coisinhas na minha bochecha Um gosto muito, 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 muito forte De algo que eu não sei falar o que que é Em Goiânia, no que eu notei, gente, a minha impressão de ter passado um dia lá É que as pessoas, principalmente as mulheres de tarde Já estão tudo montada no cabelo Montada na maquiagem, no salto alto De todas as cidades que eu percorri Com certeza o lugar onde as mulheres se vestem Muito bem mais produzidas Muito bem vestidas É em Goiânia E também os homens mais bonitos que eu vi em toda a minha viagem Foi em Goiânia Logo em seguida eu fui pro Caldas Country A galera do Instagram sabe que é o meu estilo de música É o tipo de gandaia que eu gosto O que falar de Caldas Novas? Caldas Novas é a cidade Eu tirei a foto lá sentada em cima do boi Onde a melhor comida que eu comi na viagem toda Foi no PFzinho de estrada Do lado do hotelzinho onde eu tava 15 reais come a vontade que quiser com direito a churrasco Mas sem cão ganha o Guaraná Melhor comida disparada no tempero No jeito de fazer Comida caseira ao meu gosto, né? Amei Mas a cidade é muito pequena Não comporta aquele número muito grande de pessoas Que estavam lá para o evento Onde a internet simplesmente não funcionava Eu entrava em todos os lugares que diziam Temos Wi-Fi E eu entrava e botava a senha do Wi-Fi E mesmo assim não funcionava E até que as pessoas da cidade comentaram Que a cidade não comporta aquele número tão grande de pessoas Para a internet Por isso que a internet não funciona Foi muito duro ficar quase sem internet 3 dias Mas pensa no tanto que valeu a pena, viu? O povo de Goiás é o povo que bebe mais que eu Em Goiás eu tive a honra de ver pessoas Duas pessoas que foram até o hotel onde eu tava Me encontrar que viajaram lá de Uberlândia Por coincidência os dois eram de Uberlândia Que pegaram a estrada, viajaram Simplesmente para tirar uma foto comigo Onde o ato deles me emocionou demais Em todas as cidades que eu passei Eu encontrei seguidores Em todos os aeroportos que eu desci Tinha gente me esperando Meu, muito obrigada Para você que tirou um tempo para me ver Vocês fizeram a minha viagem maravilhosa Saindo de Caldas Novas Para eu chegar a tempo no aeroporto de Brasília Eu tive que pegar um Uber Para viajar de Caldas Novas até Brasília Onde não me deu muito tempo De encontrar as pessoas em Brasília Mas deu tempo para parar E tirar uma foto lá na frente do prédio dos políticos Então eu não posso palpitar o que eu achei de Brasília Porque eu só parei ali Tirei umas fotos e fui para o aeroporto Embarquei para Fortaleza Cheguei em Fortaleza Onde uma grande amiga minha A Amanda Do vídeo que eu postei anterior Que gravou comigo Me recebeu Onde eu cheguei lá realmente muito doente Até febre eu tive Tava realmente muito doente Eu acho que porque eu tava desidratada Porque eu devo ter bebido 4 garrafas d'água 5, 6 dias que eu tava no Brasil Mas cerveja não faltou Mesmo assim eu fui encontrar As pessoas lá do encontrinho Que foram lá me ver Me veram doente Encantei com a brisa Ah e falar em temperatura Com certeza Goiás O lugar mais quente que eu já vi no planeta Parece New Jersey Que é aquele calor abafado Que sai de baixo assim Na terra e te cozinha E para melhorar Só continuando de Goiás A tal das águas das piscinas Também são águas quentes Até o secador de cabelo Quando eu ligava no frio Ele vinha quente Tão calor que é Já em Fortaleza a temperatura era maior Mas tem uma brisa naquele lugar Temperatura é maravilhosa Porque é quente Mas você não sente Porque tem uma brisinha Aí andei ali Pelaquela beira da praia Lindo né O que vai falar daquele lugar Lindo No outro dia de manhã Já acordei melhorzinho E fui passar o dia Em Canoa Quebrada Pensa num lugar maravilhoso Canoa Quebrada Muito, muito Muito simples Eu gosto das coisas bem simples Lá é bem rústico Achei maravilhoso Umas dunas de areia gigantesca Fui recebida extremamente bem lá Um seguidor meu Que é fotógrafa Arrumou lá pra me receber Foi recebida igual estrela Comi um tal de camarão no coco Além de lindo, gostoso Muito, 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 muito bom Passar o dia lá Encontrei até uma prima minha Mas depois eu fui passar dois dias Em Jericoacoara Aí o meu conceito total De maravilhoso mudou naquele momento Porque eu nunca na minha vida Vi um lugar tão gostoso Quanto Geri Eu tive a sorte de arrumar parceria Com um hotel extremamente bem localizado Onde eu tinha a praia de um lado E o tal do centrinho Se eu te falar que a praia Nem foi o que me fez o choque De ah, que beleza Até porque eu acabei de vir do México Muita gente perguntou O que é mais bonito Cancun ou Jericoacoara Depende da beleza que você tá falando, né Eu até comentei nos meus stories Não é porque eu gosto mais de um Que eu deixo de gostar dos outros Que eu faço vídeo Mas eu sou uma pessoa normal, né Que eu posso ter lugares Que eu gosto mais Do que lugares que eu gosto menos Igual sua mãe Que diz que gosta de todo mundo igual Não é verdade não Porque ela gosta mais do seu irmão Mas eu acho o mar do Caribe Principalmente se for na Jamaica Que foi o lugar que eu fui Muito mais bonito o mar Mas a cidade de Geri é encantadora Ela me lembrou muito o gramado Lá na Serra Gaúcha Que é toda combinandinho É tudo muito bonitinho Parece que você tá numa cena de cinema Que é tudo montadinho As ruas são de areia Tem uma pracinha lá no meio de tudo Onde não tem criminalidade Você tá no meio do que? De um deserto aquilo De um monte de dunas de areia Muitas pessoas falando inglês No meio da rua Tem muito turismo ali Tudo muito bonito Cada bar com uma música diferente Que não atrapalha um ao outro Não é aquela gritaria Aí eu achei fenomenal Com certeza Eu não gosto de repetir lugares Nas minhas viagens Porque eu acho que o mundo É muito grande Mas Jerico Aquário Com certeza absoluta É um lugar que eu voltarei Depois de Jerico Aquário Ainda voltei pra Fortaleza Pra curtir o meu último dia Com a minha vida Tem até entrevista na Rádio 100 Do Ceará Obrigada galera do time meu Que me apoia Que me leva até esses lugares E de lá eu já vinha Muito cansada Por fazer viagens tão corridas É um dia em cada lugar Um dia e meio Às vezes não dá tempo de dormir Como nesse dia Que nós saímos de Fortaleza Tinha que estar no aeroporto Uma e meia da manhã Pra chegar no Rio de Janeiro De manhã cedo Então dorme em avião Eu não sei como esses artistas Sobrevivem Porque ó Fiquei muito cansada Mas cheguei no Rio de Janeiro Onde um dos meus melhores amigos Mora lá E criei força Sabe lá de onde Passei o dia passeando com ele Em Copacabana Onde ele tava O Rio de Janeiro Era o lugar onde as pessoas Mais me assustaram Da criminalidade Onde eu não poderia andar Com o celular na rua Já o meu amigo falou Tá comigo, tá com Deus Mas mesmo assim Eu não dei mole De andar com o celular Assim Andando na rua Andei mais guardadinha Mas não vi nada acontecer Eu tava em Copacabana Encontrei com uma galera Lá no quiosque da Boa Muito obrigada A todo mundo também Que foi me ver lá Em todas as cidades E de noite passei a noite Na Lapa Conheci a tal da Lapa Amei Não tenho outras palavras Pra falar Foi a noite que eu mais Me diverti no Brasil E olha que eu fui No Cabo Escanto A noite que eu mais Me diverti Sem dúvida nenhuma Foi na Lapa No Rio de Janeiro Eu fiquei lá Até o sol raiar De manhã cedo Mesmo tendo que viajar No outro dia Eu queria aproveitar Todos os minutos Finalizei a minha noite Comendo um tal de podrão Na Lapa Eu não tirei meu celular Por nenhum minuto Pra filmar Eu filmei com o do meu amigo Em todos os lugares Eu sempre andei sem bolsa Só com o dinheiro Que eu precisava Num sutiã O telefone No outro sutiã E chave de hotel Ou chave de onde eu tava Pendurada em algum lugar No meu corpo Em geral do Brasil Pra finalizar Achei que tá muito melhor Do que eu esperava Do que eu imaginava A primeira vez que eu faço Uma viagem assim De conhecer vários lugares Ou dei muita sorte Aonde fiquei Ou eu vi Muito menos criminalidade Do que eu imaginava Do que mostra na internet Vi muito menos sujeira na rua Do que O que mostra na televisão Vi gente num Caldas Country Pagar mil e quinhentos reais Num ingresso Pra ir pra um show Vi uma mistura De comportamento A simpatia Das mulheres De Fortaleza A beleza dos homens De Goiás A cidade espetacular Que é Jericoacoara A mistura Da Lapa Dos americanos E europeus No meio de pessoas Da comunidade Mas a coisa que mais Me incomodou no Brasil Sem dúvida É a internet Ai a internet A pior coisa Que eu passei No Brasil Sem dúvida Foi a conexão Com a internet Sem dúvida nenhuma Eu quando aparecia 3G no meu telefone Eu vibrava Mas o Brasil Tá muito 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 Melhor Do que eu imaginava Com certeza Muito melhor Do que muitos Que tão longe Imaginam Em todos os lugares Que eu passei Tem coisas maravilhosas Claro que tem seus defeitos Também Da mesma maneira Que aonde eu moro Aqui nos Estados Unidos Em Newark Também tem seus defeitos Mas também É uma cidade maravilhosa E essa é a visão Que eu saí do Brasil Com muito gostinho De quero mais Tô doida pra voltar Quero conhecer outros lugares É muito gostativo Mas é muito divertido Ver a diferença Da culinária De um lugar pro outro Da simpatia das pessoas Da beleza das pessoas Do jeito de se vestir Outra coisa que eu notei No Brasil É como eles julgam A pessoa pelo modo de vestir Eu andei de Havaiana Praticamente todos os dias Lá sem bolsa Meu cabelo não tinha como arrumar Porque o calor era muito grande Meu cabelo frisou Parecia uma vassoura Maquiagem eu não pude usar também Porque eu suro muito E o calor do Brasil Realmente tá muito forte pra mim Tô meio torrão Mas dá pra ver de longe Quando você entra numa loja Você toda largada Jogada lá E uma pessoa bem arrumada O pessoal da loja Quase todas as lojas Que eu passei Dão atenção pra quem Tá mais bem arrumado De repente por isso né Que no Brasil Geralmente as pessoas Eram muito mais bem arrumadas Mais bem arrumadas Que eu era a maioria Em todas as cidades Porque eu sou quem sou Indiferente se eu tô Com uma Havaiana no pé né Mas a gente foi embora Com muita vontade de voltar Espero muito bem Que eu possa ter a oportunidade De voltar e fazer Mais uma viagem dessas No Brasil Pra conhecer um pouquinho Mais de vocês E dos lugares Obrigada por todos os presentes Todas as pessoas Que tiraram o tempo E foram até lá me ver Vocês mudam a minha vida Todos os dias Vocês mudaram a história Da minha viagem E se você é novo Se inscreva no meu canal Deixe seu like Compartilha E não perde minhas coisas Do Instagram Que você vai gostar É arroba melzinho E vai ser